Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como um dos produtos mais importantes para a nossa higiene pessoal é fabricado. A escova de dente é usada desde a nossa infância e vai nos acompanhar até a nossa velhice. Ela é basicamente composta por cerdas de nylon e corpo plástico. As pontas das cerdas são esculpidas de acordo com as especificações da escova de dente. Neste caso, está em zig-zag. E para não ser diferente, vou mostrar todas as etapas da sua fabricação, desde o corpo até as cerdas da escova de dente. Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos! Começando com o carregamento da resina de polipropileno para a máquina de injeção. O equipamento injeta o corpo plástico da escova dental e braços robóticos fazem a sua retirada. O mesmo robô descarrega na esteira. Vamos lá! Se quiser saber um pouco mais de como funciona a injeção plástica, vou deixar um card onde o Hulk explica direitinho este processo produtivo. É só clicar. As escovas são direcionadas e alinhadas por guias e sensores. A CIDADE NO BRASIL A pinça retira a peça da esteira e a tesoura corta as escovas individualmente. A mesma pinça descarta o resto do material para ser reciclado. A CIDADE NO BRASIL As escovas escorregam para uma outra esteira. A CIDADE NO BRASIL A próxima etapa. Este braço robótico posicionam as escovas para receberem a borracha azul. A borracha azul é injetada pela injetora vertical. A função da borracha é melhorar a sua pega, diminuindo a chance de escorregar das nossas mãos. Uma nova esteira elevatória carrega as escovas para a identificação da marca. A marca é impressa através de hot stamping, onde uma matriz quente pressiona o filme de impressão contra o cabo. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Esta é a parte mais sensível de todo o processo. A colocação das cerdas de nylon devem ser precisas e sem falhas, para não prejudicar toda a fabricação. A máquina insere os cílios de nylon numa velocidade altíssima. Este conjunto produz cerca de 30 mil escovas de dente por dia. Vale a pena olharmos melhor como estas cerdas são colocadas. Estes pequenos grampos são os que realmente prendem os cílios na escova. Os grampos são inseridos na ponta dos cílios e fixados automaticamente nos buraquinhos da escova. É claro que não podíamos deixar de mostrar como estes cílios de nylon são feitos. O processo é conhecido como extrusão. Também vou deixar um card, onde o Hulk explica como funciona este processo. É só clicar nele. O canhão aquecido empurra o material até a matriz e é despejado numa banheira de água. A matriz determina quantos cílios estão saindo da extrusora. Os cílios são puxados por uma série de cilindros aquecidos e motorizados. Tanto a velocidade e a temperatura dos cilindros quanto a banheira de água quente ou fria são o que definem a espessura dos cílios. O armazenamento é feito através do carretel. Depois é cortado. E embalado por um filme plástico. Também é cortado na medida certa para a escova dental. Voltando para a fábrica da escova, as cerdas são cortadas linearmente e então esculpidas no formato escolhido. Gostou deste conteúdo? Então aproveita para indicar para seus amigos. Queremos ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Finalmente, são embalados em blisters. Prontos para serem enviados para a sua loja favorita. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo em nosso canal.